E é galera, beleza? Aqui o Durizy trazendo mais vídeo pra vocês e neste vídeo eu irei ensinar como mudar o tema no Discord. Vai ser um vídeo bem legal galera. Então, conta com o seu gostei, inscreve-se no canal, ative o sininho e vamos lá para o vídeo. Beleza galera? Estamos aqui no PC, estou aqui com o Discord aberto. Como vocês podem ver, está com o tema padrão, né? Então vamos lá. Vamos fechar o Discord, né? Tem que sair do Discord. Kit Discord. Show de bola. Vamos ir aqui no Google, vamos escrever aqui Barrier Discord. Vamos ir no primeiro site. Caso ele não abrir galera, dá erro. Vamos voltar, vamos abrir novamente, vamos copiar esse link. Vamos aqui nos três pontinhos, abrir uma página anônima. Beleza? Vamos colar o link. Beleza? Vamos clicar em Download. Vai jogar aqui para o GitHub. Vocês podem baixar para o Mac e para o Windows. Eu vou baixar para o Windows. Só clicar aqui. É bem pequeno o arquivo galera. Vamos clicar aqui em Abrir. Ó, tem uma nova versão. Vamos clicar em Sim. Ó, baixou. E show de bola, né galera? Vamos aqui em Instalar. Vamos selecionar a primeira opção. E vamos clicar aqui em Instalar. Show de bola, instalou. Podemos fechar. Vamos abrir o Discord. Beleza? Vamos ir aqui em Configurações de Usuário. Agora vamos aqui para baixo. E como vocês podem ver, tem o Bandage. Tem as definições, emotes, plugins, temas e custom o CSS, né? Vamos aqui em Temas. Show de bola. Vamos voltar lá no Google. Aqui no navegador anônimo, né? Vamos aqui abrir uma nova guia. Vamos escrever Barrier Discord Library. Que é a biblioteca, né? Vamos ir aqui no primeiro site, né? E show de bola galera. Aqui tem vários temas. Vamos clicar aqui em Temas. Olha só que bacana galera. Tem um monte. Beleza? Vamos baixar um aqui. Deixa eu escolher esse aqui. Esse aqui parece da hora. Vamos clicar nele. Vamos clicar em Download. Escolher o Clear Vision. Baixou, né? Vamos ir aqui no Discord. Aqui em Temas. Vamos clicar em Abrir. Passa de Tema. Olha, ele abriu aqui, né? Vamos ir na área de trabalho, né? Pegar aquele arquivo .css. Vamos copiar ele. E colar aqui no Discord. Bem simples, né? Vamos voltar aqui no Discord. E ele está aqui, ó galera. Aqui vocês podem deletar, né? Do Discord. E vocês podem ativar. Vamos ativar. Olha só. Mano, que da hora, velho. Olha só como ficou lindo, mano. Ó. Muito bonito, galera. Sério mesmo. Como vocês podem ver aí, né? Vamos voltar lá em Configurações de Usuário. Vamos lá para baixo em Temas. E podemos desativar, né? Caso você queira. Show de bola, né? E aqui no site do Barrier Discord, né? Novamente. Podemos ir em Temas. Vamos clicar aqui em Temas novamente. Ele vai jogar aqui para o Discord, galera. Para nós entrar em uma sala. Tem 96 mil membros. Show de bola, né? Vamos clicar em Entrar. Podemos fechar. Vamos voltar aqui no Discord. E olha só, galera. Aqui tem uma sala só de temas. Que o pessoal faz, né? E vocês podem baixar e jogar ali no Discord, né? Vamos baixar um aqui só para mostrar para vocês. Vamos baixar isso aqui, né, galera? Vamos copiar este link. Vamos lá na página anônima. Vamos colar ele aqui. Beleza? Baixei lá. Vamos ir aqui em Configurações. Temas. Vamos abrir a pasta. E vamos colar o CSS aqui na pasta. Beleza? Está aqui, ó, galera. E vamos ativar. Ó, da hora também, hein? Caraca, hein? Vamos voltar aqui no Discord. Olha só. Que da hora, galera. Muito bacana, né? Então, este foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu!